Fala galera, eu sou a Sarah e sejam bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não me conhece, já se inscreve lá no canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e bora pro vídeo. Gente, tem um outro vídeo que eu fiz sobre esses pincelzinhos aqui, sabe? Essas escovinhas vovais. Só que naquele vídeo eu fiz apenas o contorno e base e tal. Mas se tiver um dia que você tiver com suas maquiagens e tiver esquecido os pincéis e tá só com essas escovinhas, será que ela dá pra salvar? Então eu vou fazer um make apenas usando esses pincéis pra gente ver se vai dar certo. Então vamos começar a maquiagem. Gente, se você estiver olhando pra outro lugar é porque eu vou estar olhando aqui pro espelho, tá? Pra ficar um pouquinho mais fácil pra mim. Vou tentar deixar ele aqui melhor. E eu até peguei um pedacinho de papel aqui pra gente poder ir limpando. Porque como vamos usar os pincéis pra fazer tudo, essas escovinhas, então vai sujar e a gente vai ter que ir limpando, né? E eu vou fazer a make normal, como eu tô acostumada a fazer, que eu vou começar com esse duo aqui de sobrancelhas. Que é o que eu acho melhor começar a maquiagem. E vou começar. Vou pegar esse mais fininho aqui pra... Que eu acho que é o que vai dar mais certo pra sobrancelha. Que eu vou usar assim, ó. Se ele fosse mais fino, seria melhor ainda, né? Não vai dar pra ficar perfeitinho, não. Tem alguma diferença? Vamos lá. Passar mais um pouquinho. Vou tentar passar um corretivo embaixo, né? Pra gente delimitar ela, pra ficar melhor. E eu não sei qual que eu uso. Porque são esses cincos aqui, ó, gente. Vou te mostrar pra vocês. Esses. Então... Bora ver. Vou aproveitar e já descer aqui um pouquinho. Porque como nós não vamos ter esponjinhas... Então... Senão vai ficar manchado. E é isso. A sobrancelha vai ficar assim mesmo. E eu vou tentar fazer uma... Passar uma sombrinha aqui, né? Vou pegar essa bolinha aqui de novo. E usar esse marronzinho aqui da... Que é da paleta da Luiz Anci. Vou usar esse outro aqui pra pegar uma cor... Vou fazer uma misturinha aqui pra ver se dá algum contraste. Passar aqui no lado de dentro. E é isso, gente. Eu acho que o olho vai ficar assim mesmo. Eu vou tentar pegar esse daqui pra... Com preto. Pra gente ver se faz um... Como se fosse um fundinho de delineado. Claro que não vai ficar, né? Mais. Na dúvida, não tenta fazer delineado, não. Pega o marrom de novo e... Dá uma esfumadinha aqui. Acho que ficou meio bagunçado que já era. Limpar, né? Eu vou usar esse de bolinha pra fazer. Vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose. Vou usar esse de bolinha. Pra fazer do nariz é melhor, mais fininho. E já tiro aqui. E já venho com mais escuro também. E vou começar a espalhar isso. E nas partes menores, vou usar esse menorzinho aqui. Gente, eu não toco. Eu não to tão branca assim. É pra vocês que tá desse jeito. Dá uma escurecida aqui, mas não... Não tá tão branco assim, não. Aqui no espelho, na câmera, tá bem mais branco. Mas talvez fique melhor depois que passe a base. Vou usar essa daqui mesmo. Da Vult. Passar de qualquer jeito, tá, gente? Gente, essa luz tá me deixando muito branca. Aqui eu não tô desse jeito, não. Vou esperar secar um pouquinho aqui pra gente voltar com o pó. Vou vir aqui com o pó. Limpar aqui um pouquinho. Vamos ver se vai virar. Gente, não dá pra passar pó com isso aqui. Fica manchando porque sua pele tá molhada. Não sei se é o pincel. Gente, cagou. Cagou tudo aqui. Essa bagaça. Vocês viram que eu tô toda manchada, né? Mas... Passar esse daqui da Luiz Anse. Pra gente terminar. Passar um pouquinho aqui dos brancos. E vou vir aqui com esse bronzer aqui também, só pra dar uma profundidade a mais aqui. Vou limpar esse de bola aqui pra gente passar um batom. E eu vou pegar assim, né? Porque é o único jeito. Parece ser fácil, mas não é. Mas vai ficar assim mesmo, né? Gente, é isso aí. Eu achei que daria certo, mas... Não ficou muito bom, não. Tipo, ficou manchado, sabe? O batom não conseguirá acabamento direito aqui. Não passei rímel porque eu falei que como era maquiagem, era só com os pincéis. E claro que o rímel não tem nada a ver, nem o delineador. Mas eles dariam uma camuflada. Não daria pra ver realmente o que eu fiz com os pincéis mesmo, né? Com as escovinhas. Então é isso aí, gente. Assim, eu acho que não dá pra sair, não. Dependendo do lugar que você for, tiver escuro e tal, dá pra ir. Mas... Se você realmente for sair, passa um delineador, um rímel e ó... Tá ótimo. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.